Olá pessoal, eu sou o Rony, esse é o canal Tópia Rocha, sejam muito bem-vindos. Hoje é o segundo episódio da série Contando uma História. Reza a lenda que diz, se uma música não foi gravada por esse cantor, ela jamais fará sucesso. Silvano Salles, um cantor apaixonado, enrola esse vídeo aí. Hoje vamos contar a história de Silvano dos Santos Reis. Silvano Salles, o homem que venceu as dificuldades da vida, que trabalhou como feirante para ajudar no sustento da família. Morava em uma casinha de Taipa com seus irmãos e sua mãe. Dona Judite era o pilar da família e precisou batalhar muito para o sustento dos seus filhos. Ela é a grande inspiração para o cantor. Silvano Salles começou a sua carreira cantando em barzinhos de Simon Ciro, mas já cantava desde a infância. Teve como cartilha os diversos ritmos, como forró, axé, pagode, reggae, mas foi a Seresta que proporcionou e projetou o trabalho do artista para o Brasil. Iniciou a sua trajetória musical em grupos de pagode e logo em seguida ingressou na banda Estilos Modernos, uma banda de Seresta. Logo em seguida, banda Brisa da Noite e entre outros grupos musicais. Foi em 2001 que Silvano Salles iniciou a sua carreira solo, recebeu o convite do amigo José Alves, seu atual empresário, para cantar o novo estilo da Seresta, o Arrocha. O cantor ressalta que o início foi muito difícil porque ninguém conhecia o seu trabalho. Neste mesmo ano, o cantor lançou o seu primeiro CD, o volume 1. Mas foi em 2003 que o seu trabalho ganhou visibilidade com a música Eu Tô Carente, canção que faz parte do CD volume 5. A canção passou a fazer parte do repertório de diversos grupos musicais e de artistas já consagrados na música baiana. O trabalho de Silvano Salles chegou a nível nacional, que rendeu participações do artista em programas de TV já consagrados, como Domingão do Faustão, Fantástico, Programa Esquenta, Programa do Ratinho, Domingo Show e entre outros programas regionais. Voz com identidade própria, seu estilo é próprio, o cantor tem como inspiração artistas como Roberto Carlos, Amado Batista. É impossível não reconhecer o bordão que já virou patente, Silvano Salles, o cantor apaixonado. Silvano passou a ser ícone do ritmo e é considerado um dos percussores. Graças a canções como Amor de Buzú, Minha Doblou, Tantinho, Faz um Coração, Eu Levei Fregaia e Locutor, o cantor passou a atingir outros estados com turnês pelo Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte e entre outros estados. Silvano já vendeu milhares de cópias de CDs e DVDs, que somam 7 DVDs gravados em Simons Filho, Maranhão, Salvador, Juazeiro, Rio de Janeiro e Feira de Santana, e 25 CDs já lançados. Ele é um grande intérprete. A naturalidade, como Silvano interpreta as mais diversas canções de amor, alicença uma carreira que já comemora 20 anos de sucesso. Caracterizado por um carisma ímpar, dentro e fora dos palcos, Silvano é dono de um estilo inconfundível, receita que garantiu ao longo de mais de uma década de carreira a conquista de milhares de fãs espalhados pelo Brasil. Se você ainda não ouviu, se você não teve oportunidade de ir ao show, Vale a pena conferir e ouvir de perto as histórias de amor cantadas pelo ídolo apaixonado. Tem novidade boa para os fãs. O cantor acabou de lançar esse mês o seu novo CD promocional volume 25. De acordo com o cantor, o CD é especialmente dedicado aos amantes do autêntico Arrocha. O CD conta com novos sucessos como Sai da Minha Vida e Vai Lembrar de Mim. Eu vou deixar o link aqui na descrição do canal para vocês baixarem e curtirem bastante. E aí pessoal, gostaram da história? Se gostou, se inscreve no canal, curte, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, ative o sininho para receber notificações. Lembrando que toda quinta-feira tem vídeo novo no canal. Até uma próxima, até o próximo vídeo. Tchau!